Música O Cajueiro de Piranji, considerado o maior do mundo, reabriu para visitação pública no último final de semana. O local estava fechado desde março, como prevenção e enfrentamento à Covid-19. Várias medidas sanitárias foram tomadas para receber as pessoas. O Cajueiro de Piranji, o maior cajueiro do mundo, reabre suas portas para a população e os turistas e esperamos vocês para poder visitar nossa árvore no município de Parnamirim. É importante que a população saiba que tomamos todas as medidas necessárias de segurança, os protocolos do plano de retomada de turismo, seguindo as orientações da Secretaria de Saúde, o governo do estado. O número de pessoas circulando na área do Cajueiro foi limitado a 200 pessoas por dia, entre 7h30 da manhã e 17h30. São 25 pessoas por vez, com um intervalo de 30 minutos. O uso de máscara é obrigatório e os bebedouros foram desativados. Seguindo os protocolos estabelecidos no plano de retomada do turismo, toda a área em torno e sob o Cajueiro foi sinalizada. Já na entrada é aferida a temperatura do visitante. Em vários espaços foram disponibilizados álcool em gel. Nós temos uma capacitação da equipe, então a equipe está preparada para agir com segurança, orientar a população no espaço do Cajueiro de Piranji. Vocês verão que o espaço contém sinalização, tem toda uma equipe preparada para manter a higienização do espaço e é importante que vocês mantenham o distanciamento social nessa área, tanto dentro quanto fora da unidade. Simone Silva para o Notícias da Câmara. Música 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 Legenda Adriana Zanotto